Em sessão por videoconferência, conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 58 processos na tarde de quarta-feira, 2 de setembro. A sessão contou com as presenças dos conselheiros Sérgio Cardoso, Valcedor Brás, Fabrício Mota, Daniel Goulart, Francisco Ramos e Nilo Rezende, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior e Maurício Azevedo, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão contou também com seis sustentações orais feitas pelos advogados Paulo César Pinheiro, Cristalina, Rui de Souza Ferreira, Uruaçu, Danilo Pedro Arantes, Abadiânia e Adriano Castro e Dantas Pontalina, pelo ex-prefeito de Cristalina, Luiz Carlos Atier e pela assessora Marcela de Oliveira Cafieiro, Abadia de Goiás. Você pode conferir o resultado de alguns julgamentos do Pleno no site do Tribunal e acesse as redes sociais para mais informações. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.